Bem pessoal, pra dar continuidade aqui, né, a série de LEGO Star Wars 1, né, a gente ficou de fazer a quarta fase agora, né. Ó, corrida de pods, cara, muito da hora, cara, vai ter então a fase da corrida de pods, né, não faço ideia como é que vai ser. Mas basicamente isso aqui é aquela corrida que o Anakin Skywalker participa, né. E que eles vão e apostam tudo, aí se ele ganhar, tipo assim, o cara aposta a liberdade do garoto, né, tipo assim, é mal complicado explicar, mas é uma parte bem legal do filme. Ó, episódio 1, ameaça fantasma, capítulo 4, ó, corrida de pods de Mois Espia, ou Spaa, sei lá. A rainha Amidala e seus protetores Jedi saíram de Nabu, indo para Coruscant. Eles planejam informar o senador galáctico da invasão da Federação de Comércio. Entretanto, o propulsor da nave estelar real foi danificado na fuga, e eles, cara, não dá pra ler tudo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá zoando, cara, que a fase é realmente a corrida. Caraca, é realmente a corrida, pessoal. Eu não lembrava dessa fase aqui mesmo, que tinha isso aqui. Cara, pior que eu não sei como acelerar, entendeu? Acho que é o X, né? Beleza. Tá, vamos ver. Nossa, me ferrei. Cara, sabe o que isso aqui me lembra? Me lembra o jogo de Nintendo 64 mesmo, que é o Star Wars 1, episódio 1, né? Race. É um jogo que eu joguei muito lá no Nintendo 64, né? Que minha prima tinha na época. Era o único cartucho original que ela tinha. E os demais cartuchos ela acabava alocando, né? Naquela época tinha aluguel de... De fitas, né? De cartuchos. Aí na época ela foi... E simplesmente ela alocava, né? Mas, tipo assim, era o único cartucho que ela tinha. Muito da hora, né? Que botaram aqui no jogo. Cara, e a adaptação tá muito bem feita, cara. Até os caras que atiram ali, que tem no filme, apareceram. Muito bom, cara. É que nem eu disse, tá muito parecido, pessoal. Com... Com essa... Esse jogo que eu falei, né? Que seria o jogo de corrida lá que tem... Pro Nintendo 64. Inclusive, é um jogo que eu não duvido que eu faça algum dia aí no canal, tá? Que eu traga minimamente um vídeo. O jogo que eu joguei muito na época, eu achava muito legal, cara. Que é justamente isso aqui, né? São as corridas dos pods. Tá complicado não morrer também, hein? Na moral. A gente tem tempo. Se a gente não chegar, acho que já era, né? Ó, deve ter um esquema. Se a gente não chegar a tempo, deve ter que voltar tudo, quem sabe? Sei lá, né? Mas, ó, me surpreende muito o fato de ter uma fase assim. Eu não lembro de outro jogo Lego que tem uma fase tão diferenciada assim. Não nesse esquema, né? De, tipo assim, de abraçar totalmente a ideia do filme. De colocar uma corrida. E não uma fase de... De ficar quebrando peças e tal, né? Agora, o que será... Será que é o último checkpoint? Acho que sim, né? Talvez seja. Essa fase aqui da riscação é bem curta, né? Olha, uma coisa que me deixa muito satisfeita é isso. Tipo assim, a adaptação tá muito bem feita, pessoal. Pra galera aí que assistiu ao filme, vai se identificar. Ó, pessoal, consegui passar, cara. Finalmente. Tipo assim, a gente era obrigado a passar pelo turbo, né? Se a gente não passasse na área que tinha o turbo, caía uma pedra lá sobre a gente e já era. Perdi. Caraca, deu falha, né? Eu sou obrigado a ganhar também, né? Tem isso, não tem que ganhar a corrida. Tem que chegar na frente do vilão lá. Ó, peguei o minikit, hein, pessoal? Pelo menos essa... Essas partes aqui que a gente tá perdendo, tá servindo pra alguma coisa, né? Ó, finalmente. Caraca, muito difícil, hein? Checkpoint bizarro aquele ali de pegar. Agora acredito que seja o final, né? Se bobear o final. Parte final aqui. Mas o brabo aqui de peça, reparem só. Me ferrei, porque eu perdi várias vezes. Outro minikit, né? Qual a questão do tempo? Como é que é complicado a gente chegar na hora? É muito complicado, cara. Ó lá. Perdi, tipo assim, na linha de chegada. Agora vai. Vamos lá. A fase é grande, hein, pessoal? Maneira. Fase maneiríssima. É que nem eu disse. Eu acho que é das fases das melhores fases, cara. Que eu já joguei. Em todos os jogos Lego, até. É uma fase que, poxa... É totalmente voltada ao filme. 100% mesmo. Eles souberam fazer algo bem ousado, né? Será que estamos próximos do fim? Faço ideia. São várias voltas também, né? Isso aqui simula exatamente a questão do filme, que são várias voltas que eles fazem, né? Ou se, a gente vai repetindo várias vezes o mesmo cenário. putz. Nossa, foi. Nem acredito. Caraca, outro checkpoint, tipo assim, dificílimo. Muito complicado. Isso aqui sem dúvida está sendo a fase Mais complicada até então Ah, é muito brabo Você desviar das coisas Estou tentando me manter Sempre seguro, mas é complicado mesmo A gente bate muito sem querer Sei lá, cara, a fase é difícil Eu imagino que fazer a questão do objetivo das peças Dessa fase seja algo insano de fazer É bem complicado mesmo Ah, cara, que isso, mano Foi em cima da linha, né Nossa, liguem só, pessoal Tem um minikit aqui, ó Inclusive o décimo, cara Caraca, acho que é a primeira fase, né Com certeza, a primeira fase aí do jogo Que eu pego 10 de 10 É muito raro conseguir isso aqui em jogo Lego, né Você conseguir pegar tudo Tipo assim, 6C no modo jogo livre, né Ou seja, o desafio dessa fase aqui Está em realmente você fazer o objetivo das peças Porque os minikits é perfeitamente possível Você fazer de primeira mesmo Agora foi Boa Rapaz, estamos chegando no final, não? Caraca, a fase é incrivelmente grande, pessoal Bizarro Eu estava achando que ia ser super de boa Mas que nada Olha, tem que pegar todos os turbos, né Já vi que aqui É focar em pegar os turbos Se a gente não pegar os turbos, já era Tem que focar em pegar tudo, então Olha, foi quase tudo, né Mas deu Olha Vamos lá Caraca, mas eu não sei noção, né? Tipo assim, eu tinha esquecido de explicar do que se tratava essa parte do filme, mas basicamente era o que tava lá na descrição no início da fase, né? Uma parte da nave quebrou, aí eles foram parar nesse planeta aí pra tentar arrumar essa peça danificada pra nave poder voar de novo, né? Basicamente isso.